Música Olá galera de Lauro, o nosso agente Tabarril meu amigo, é, estamos com um artista, é um ícone da música popular brasileira que adora nossa cidade, o nome dela é Luciana Mello. Ô querido, não só adora a cidade, o povo, enfim, há muitos anos, temos um relacionamento de amor aqui há muitos anos. Eu costumo, o dia que costumo dizer de Andrade, que é o nosso amigo, amigão aqui na Bahia, ele costuma dizer que eu sou mais baiana do que muito baiano aqui. Seja bem-vinda sempre. Obrigada, muito obrigado. Seja bem-vinda. Prazer é nosso, prazer é nosso. E as pessoas de Lauro, a maioria, isso é um furo, quase ninguém sabe disso, né? E você tem bastante fãs aqui, tem uma galera que curte sua música. Eu sempre fico aqui em Lauro de Freitas, quando eu venho, fico aqui junto de Andrade, nosso grande amigo. E a gente sempre, há anos, há muitos anos, desde a época que eu era menino. Eu digo isso porque eu sempre frequento os bares que tem música ao vivo, né? Então, a MPB e tal, todo mundo tem no repertório uma música sua. Ah, que maravilha, eu fico muito feliz por isso, muito obrigado pelo carinho de vocês. E me conte, tem alguma novidade? Pô, tem várias, velho. Primeira novidade, assim, primeiro eu vou contar, vou dar aí minhas redes sociais pra você que tá aí em casa junto. Porque a gente acaba, às vezes, assistindo televisão sempre com o celular na mão, né? Sempre com o computador, celular ligado, então você já entra aí, ó, facebook.com barra oficial Luciana Mello. Mello tem dois L's. E o Instagram, arroba Luciana Mello. E eu tô lá no Twitter também, o Twitter é arrobalumellonega. Sou eu. Então tem todas as novidades lá. Então, assim, vai fazer dois anos agora, esse final de ano, que eu lancei um disco chamado Na Luz do Samba, que é um disco todo de samba, produzido pelo Valmir Borges, que é um grande artista, grande produtor também. E a gente fez esse disco dedicado ao meu pai, que sempre me pediu, pra quem não sabe, é Jair Rodrigues, meu pai, que sempre me pediu aí um disco de samba, e aí eu fiz o Na Luz do Samba. Tem aí em todas as plataformas digitais também. E aí fora isso, esse ano também eu montei um show chamado 60 Anos de Bossa Nova, pra comemorar esse ritmo tão importante, né? Essa fase tão importante da nossa música pra nossa cultura. Sim. Você é músico também, você sabe, todo músico tem influência da Bossa Nova, enfim. A Bossa Nova, eu uso dizer até, que levou muitos de nossos artistas. A Bossa Nova é o nosso jazz, não é? Exatamente, é isso aí, né? Ou o jazz é a Bossa Nova deles, né? Pois é, eu prefiro até. Eu prefiro assim, viu? E aí em 2018 a gente comemorou 60 Anos de Bossa Nova, e aí fiz esse projeto comemorando a Bossa Nova. Se Deus quiser, em breve trarei, provavelmente o ano que vem, né? A gente tentou trazer esse ano pra cá, esse ano de 2018, mas a gente vai conseguir, já já a gente volta pra cá. Por fé, a gente precisa vir pra cá, né? É muito legal, é muito bonito. Vai começar a briga aqui, porque o samba começou aqui, né? Opa, peraí. Muita coisa começou na Bahia, né? Então assim... A Bossa Nova veio do baiano, né? João Gilberto. João Gilberto, é, exatamente. Mas tem Tom Jobim, Vinícius, que eram cariocas também, então enfim. Maravilhoso. É Brasil, é brasileiro, é brasileiro. Isso é uma brincadeira. E aí tem esse projeto aí, que sim, em breve, se Deus quiser. E o ano que vem eu faço 35 anos de carreira. 35 anos desde a minha primeira gravação pro Jair Rodrigues, da música O Filho do Seu Menino. Sim. Então ainda tem mais esse projeto sendo feito. Então quer dizer, pra Salvador, pra Bahia, enfim, tem tanto que eu pra prazer. Seu Caldeirão é muita coisa ao mesmo tempo. É, cara, é muita coisa ao mesmo tempo. E aí na internet a gente tem, eu e meu marido e Clevia, a gente tem um projeto chamado Fotografilhos. Sim. Que a gente fala sobre a nossa vida com as crianças. Eu tenho a minha linda filha Nina e o meu lindo filho Tony. E a gente dá dicas, assim, de coisas legais pra gente fazer com as crianças. E coisas só que a gente faz, né? Pô, que bacana. De lugares bacanas, de coisas legais pra ler, pra fazer, enfim. Então o Sanamelo tá aí que não para. Pois é, pois é. Agora, esse outro trabalho seu, o samba. É, o Na Luz do Samba. Qual foi o norte que você tomou pra poder montar esse trabalho? O samba tá em mim, né? Eu costumo brincar falando assim com o samba e no samba eu me criei, né? Então todos os meus discos, inclusive o mais conhecido deles, que é o Assim Que Se Faz, né? Que é do ano 2000. Sim, isso é, total. Também tinha, tem samba lá também, tem bastante coisa. Tem o Calados lá dentro daquele disco. E todos os meus discos e todos os meus shows, quem acompanha a carreira há muitos anos, sabe, enfim, sabe do meu relacionamento com o samba. Eu costumo dizer assim, o Jairzão era um grande intérprete, né? Era o homem do samba porque era um cara, o samba traz essa alegria que ele tinha dentro dele e que eu tenho dentro de mim, meu irmão tem dentro dele também. Então o samba acaba sendo uma grande identificação nossa, né? Essa alegria toda. Eu amo o que eu faço, graças a Deus eu consigo viver daquilo que eu amo fazer. E o samba sempre esteve na minha veia, né? Sempre esteve junto comigo. Faz parte da minha vida. Então, é, e o Na Luz do Samba foi esse notch, assim. Fui buscar músicas que eu, enfim, que eu gostava. Fui buscar, tem algumas regravações também, que foram músicas que meu pai fez, né? Gravou, por exemplo. Tem uma que chama Somente Sombra. Você pode dar uma palinha? Não sei bem por que eu regressei àquele velho apartamento. Eu só sei que o meu tormento começou. De lá pra cá foi só sofrer, foi só chorar. Essa é um samba de Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho, um dos primeiros samba deles juntos. E eu gravei essa música com a Marrom, com o Alcione, grande madrinha. E aí tem outra super participação, super especial, que é da minha filha. Minha filha está comigo num sambão, que nem o Jair Zondiga. Puxou a mão, hein? Ela escolheu a música, ela gravou e foi demais, assim. Então tem essas duas participações. Tem músicas inéditas também, como Joia Rara, como Brasileira Guerreira, que agora, inclusive, eu até joguei nas minhas redes sociais aí, que eu vou fazer um clipe dessa música para as pessoas mandarem, elas cantando a música Brasileira Guerreira. Mas é cantar, tipo, me dublar, né? Botar no som, me dublar lá, botar o celularzinho na horizontal. Que bacana! Pois é, para a gente fazer o clipe do Brasileira Guerreira, né? E manda para onde, se alguém quiser? Manda para o brasileiraguereira, arroba, lucianamelo2l.com.br. Você põe assim, o celular na horizontal. Sabe que igual teve aquela campanha agora naquela rede de TV? Isso! Você vira o seu celular na horizontal, põe a música de fundo para tocar e me dubla, cantando a parte que você mais gosta. Muita gente tem mandado só o refrão, mas muita gente tem mandado a parte da música que mais se identifica. Que bacana! E eu costumo dizer que não tem, a música chama Brasileira Guerreira, mas a gente não tem restrição de gênero, sexo, raça, cor, idade, nada. Mas se você se achar um brasileiro guerreiro também, pode mandar. Pois é, Lu. Então, eu quero agradecer a sua presença no nosso programa. Obrigada, muito obrigada. Dizer que para mim é uma honra, primeiro, por você, a sua família fez parte da minha história musical, né? Então, eu me lembro que eu fui apresentada a música do Grande Jair por minha mãe. Minha mãe curtia. E quando eu... Minha mãe, vem ver esse moço aqui na televisão. Ele é um cara alto, brincalhão. Pô, eu me amarrava. Eu adorava, eu adorava. Graças a Deus, não tem ninguém que não goste. E depois com a turma do Balão Mágico também foi super bacana. É isso aí. E o ano que vem são 35 anos de história de fazendo música e trabalhando, enfim, no meio da música. Se Deus quiser, em breve a gente volta para Salvador com esse show também. Valeu. Tem que ter um show aqui no Lauro de Frentes. Pô, terá. É só trazer, gente. É só ligar lá no escritório. Entra lá nas minhas redes sociais todas. Tem um contato. Quem tiver afim, quem quiser trazer, vamos. Pô, xa. Pelo amor de Deus, né? Né? Fazer Salvador e fazer Lauro de Frentes. Ô, meu Deus. Muito obrigado. Obrigada, querido. Obrigada, meu. Deus te ilumine, acompanhe sua carreira. Amém. Nossa, nossa, nossa. Fique força com a boa música. Valeu. Obrigadão. Valeu. É aí. O nosso agente super especial é o Luciano Amelo. Tá vendo você? Se ligue. Vem comigo. Um beijo. Vem comigo.